Olá pessoal, hoje vamos dedicar um momento especial para uma oração profunda e sincera. Quero convidar você a fechar os olhos e se conectar com seu coração. Esta é uma oração simples, mas poderosa, baseada em três palavras. Desculpe, obrigado e por favor. Vamos juntos reconhecer nosso quebrantamento, agradecer a Jesus pelo que Ele fez por nós e pedir sua presença em nossas vidas. Antes de começarmos, quero que você saiba que esta é uma oportunidade para refletir e abrir o coração. Pense nas áreas da sua vida onde você sente necessidade de cura e transformação. Com os olhos fechados, respire fundo e prepare-se para este momento de entrega. E se você já sentiu o poder dessa oração, deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas. Querido Jesus, sinto muito pelo quebrantamento em minha vida, pelas vezes que machuquei a mim mesmo e aos outros, pelas decisões que me afastaram de Ti e de quem eu realmente sou, reconheço minhas falhas e imperfeições. Este é o momento de deixar para trás a culpa e a vergonha, e acheitar o perdão que Jesus nos oferece. Sinta-se à vontade para repetir em seu coração, Desculpe. Obrigado Jesus, por ter vindo me buscar, mesmo em meio ao meu quebrantamento. Obrigado por ter morrido na cruz e me resgatado. Sua morte e ressurreição trouxeram nova vida e esperança. Agradeço por seu amor incondicional, que me acolhe como sou. Vamos juntos dizer em nossos corações, Obrigado, Jesus. E se você está sentindo essa gratidão, clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem de amor e esperança. Por favor, Jesus, entre em minha vida agora pelo poder do seu Espírito Santo. Traga cura, paz e transformação. Ajude-me a viver de acordo com a sua vontade e a seguir seus passos. Derrame seu amor sobre mim e guie cada um dos meus passos. Diga em seu coração, por favor, Jesus, entra em minha vida. Jesus nos ama profundamente, independentemente de nossas falhas e erros. Ele não está longe de nenhum de nós. Ele removiu todas as barreiras para que possamos conhecê-lo e viver uma vida plena em sua presença. Hoje, ao reconhecer nosso quebrantamento e pedir seu perdão, abrimos a porta para um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Amém. Se você orou conosco, saiba que Jesus ouviu seu coração. Este é apenas o começo de uma jornada de fé e transformação. Continue buscando sua presença e permita que Ele guie sua vida. Obrigado por dedicar este momento especial conosco. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aqueles que você ama. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus